E aí, pessoal! Bem-vindo ao canal do Sr. Me GustaGames! E hoje estamos aqui com série nova no canal, galera, que é o Assassin's Creed Liberation, pessoal! E é o seguinte, continuando as nossas séries do Assassin's Creed, eu decidi fazer o Liberation, antes de ir para os jogos novos, entre aspas, que já são velhos, né? Que é o Unity e o Rogue, pessoal! Vamos ver o que vai rolar nesse jogo. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grand-Pré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Ok. Bagulho doido, mano. Tá, lembrando que esse game aqui era para o PSP, galera, e ele foi migrado para o PC, lançando a versão em HD, tá? Então, era um jogo exclusivo para o PSP. Salvando. E começou. Outra aqui, galinha. 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 Volta aqui, maldita galinha. O que é isso? Wow! O desnecessário, hein, meu amigo? Perfeito para o Pantasia e o trabalho, senhor. Olha aqui. Há um trabalho forte e forte, como você faz. Eu disse que você mantém o seu lugar, Carmo. Como eu estava dizendo, senhor, esse outro é forte como um oxe. Ele é de boa saúde. E tudo, não se abriu as portas ruins. Mamãe? Caramba, a mãe deixou ela para trás, né? Se lasque. Que isso aqui? Evite os guardas através do quintal. Mããe? Mãe! 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 Você ali! Bantling! Eu vou te arrestar! Abre! Abre! Mãe! 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 Opa, morreu. Opa, meu amigo. Nossa, que animal, velho. Gostei, gostei dessa movimentação. E aí, e você? Que porcaria é essa, mandro? Ela estava sonhando, velho. Aveline? Minha chérie, você estava chorando again. Foi um sonho? Sim, apenas um sonho. Eu me desculpe de ter vindo. Minha chérie, minha chérie. Minha chérie, não me desculpe. Uma mãe que eu soubesse, até uma mãe. Obrigada, minha mãe. Mãe, você está se preocupando? Você me esqueceu? Ou você está se tornando? Em qualquer caso, a noite tem melhor uso do que dormir. Mãe, você está se tornando? É maluco. Caraca, velho. Apesar de ser uma migração do PSP para o PC, ele está bem bonito, cara. Mas bem bonito mesmo. Temos notificado notícias de uma plantação de onde os esclaves estão desaparecendo. Os proprietários reportaram o escape, mas a nossa rede não pode encontrar um traço deles. Se você não conhece os esclaves, talvez você possa investigar esse mistério de dentro. Uma camada de vestido foi preparada para você em um lugar estratégico. Desde o topo da catedral, você vai ver isso. Eu não sei o que é isso. Eu errei o pulo ali. Não sei se vocês perceberam. Está bem precisa a movimentação. Ok. Tá, a primeira torre para a gente ver o ponto de observação, né? Esqueci o nome disso aí, mas beleza. É, está bem bonito o game. E o Ubisoft Sofia, não é a Montreal de Sofia? Ah, o Ubisoft Montreal. Fala caramba. Assassin's Creed Liberation HD. Ó, está bem bonito, cara. Apesar de ser uma portabilidade, né, do PSP para o PC, está bem bonito mesmo. Sincronização completa, sequência 1. Será que esse aqui vai ser um jogo rápido também? É, como é que eu... Quero sincronizar. Tá, mude para a personalidade escrava. Será que eu tenho que ir lá embaixo? Como será que é os inimigos... Eita, porra. Eita, porra. Os inimigos, eles me veem, eles não gostam muito de mim, não. É... Personalidade escrava. Uma entrega vai chegar na plantação. Uma cobertura perfeita. Escute em um ônibus e siga o cartão para descobrir a localidade sem ser visto. Vamos lá, vamos lá. Rasga o jornal, velho. Mas, pô, o que eu já aprontei, velho? Eu não aprontei nada, mano. Onde é o jornal? Desculpa aí, senhora. Cachorrinho. Ah, notoriedade que a outra roupa está grande. Por isso que o pessoal estava atrás de mim. Por isso que eu não fiz nada, hein. Eu tenho três tipos de roupa, pelo que eu entendi. O que vai acontecer? Cachorrinho. Corre, 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 corre. Calma, gente. Vocês são muito desesperados, velho. Calma, gente. Calma, gente. Tá aí. Por enquanto tá bem de boa. Só não fazer nenhum movimento suspeito que vai dar certo. Mas não teve nenhuma história, né, velho? Só teve... falando sobre ela, que ela era uma criança, e tal, e se perdeu, pelo que eu entendi. Quem é você? Como você chegou atrás dos deuses? Nós temos bastante problemas aqui já. Não precisa mais. Eu sou Aveline, uma amiga. Os esclavos foram reportados de escapar, mas ninguém ainda tem chegado em qualquer casa segura. Minhas contatos são os maiores. Se você é um espio, Aveline, você não vai encontrar por causa de perseguição aqui. Minhas irmãs foram fugir, então minha irmãs, hoje minha irmãs, Therese. Eles não saíram, como você diz. Eles foram levadas. Além disso, Therese não vai sobreviver. Eu vou encontrar ela. Se alguém derrubou por essas áreas, devem ter deixado. Eu vou tentar. É sério isso? Ok, eu vou vir por trás então. Caraca, velho, meu plano deu certo. Nice, garoto. E é aqui mesmo. Eu quero subir mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, morreu! O que é isso? 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 É isso aí. 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 Bom dia, papá. Ah, lá. Ele foi embora. Eu posso te dizer agora, Evelyn. Eu tenho cuidado de tudo. Seu amigo estará seguro. Se você tiver mais problemas de mulher, não hesite em ver-me. Bom, conclusão da primeira sequência. Vamos ver o que vai rolar. É isso aí. E... Pessoal, não quero mais seduzir ninguém, não. Esse negócio de seduzir não é legal. Como é que eu subo aqui? Acho que dá. Ah, eu não posso subir. Ah, enquanto eu estou com essa roupa, eu não posso fazer nada que me... Que fale que eu sou alguma coisa, que eu falo que eu sou um assassino, por exemplo. Legal, entendi. Pô, cara, legal isso. Gostei. Olha, eu não consigo subir. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Que assim vocês ajudam demais, demais a divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar deste ponto aqui que a gente está. E vamos ver o que vai rolar. Eu vou ficando por aqui. Fica um grande abraço e até mais. Fui, pessoal!